Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. E bom, nesse episódio nós temos que apostar para ganhar. Tirando para que nós não sei apostar, então vamos ver se esse cara pode me ensinar, por favor, cara. Ah, bem-vindo, mandados membros. Já estamos aguardando a sua visita. Então tudo isso está saindo de acordo com o plano dela. Não dá pra não imaginar que estamos sendo manipulados aqui. Primeiro, quero lhe dar esse presente de boas-vindas. Por favor, acente essas moedas. Ou... Ou... Ok. Ele está nos dando isso. Talvez isso mostre um pouco de confiança. Parece que ela realmente não quer perder. Agora, a esquerda tem o jogo de dados e a direita tem as máquinas. Escolha o que mais lhe agradar. Falando nisso, acreditamos que o jogo de dados seja mais adequado para iniciantes. Fora isso, esse é o mapa do andar dos membros. Por favor, aceite-o. Ok, muito obrigado. Eu não queria mais mapas, mas tudo bem. Significa que devemos ir para o jogo dos dados, certo? Ah, e mais uma coisa. As moedas do cassino podem ser trocadas por prêmios. Por favor, se acelhe para usar esse serviço. Prêmios? O que você acha que a gente pode ganhar com isso? Nosso prêmio mais requisitado é o cartão de membros que dê acesso ao andar mais alto do lugar. Ou é isso que a gente precisa. Entretanto, o prêmio custa 50 mil moedas. Holy shit! Entendo. Acho que já entendi as verdadeiras intenções dessa aí por trás disso. Ela quer que peguemos o cartão por ganhar moedas no cassino. Mas isso é um absurdo! São 50 mil moedas! Nós também permitimos aos jogadores a pegar moedas emprestadas se eles precisarem. Eu não quero isso! Ficar devendo para um cara estranho num cassino dentro da cabeça de alguém é muito assustador. Amém! Ficar parados aqui não vai dar em nada. Então, devemos ir ao jogo de dados. Na verdade, se incomoda se eu falar com vocês antes. Eu tenho algo em mente. Então nós temos duas opções. O jogo de dados e as máquinas. Nossa, era uma surpresa que eles estejam armados. Então, você acha que ela está trapaceando? Lembre-se. Esse é o prédio da corte no mundo real. A Açaí está muito interessada em vencer aqui. Dado isso, qualquer um acusado na corte tem 99,9% chance de ser preso. O quê? Essa porcentagem é mesmo possível? Esses números são mesmo verídicos? Você fala como se você realmente teria sido matemática. Não, exatamente. Os investigadores são humanos também, afinal. Então... Você não é a primeira a perguntar sobre a armação do sistema. Os políticos são quase invencíveis. É por isso que falsas acusações sempre causam um tumulto. Mas são extremamente raras. Mas isso é uma grande porcaria ser preso se você não é culpado. De fato. E se não nos apressarmos, os políticos terão o mesmo destino. Nós vamos vencer isso. Não importa o quê. Ok. O que significa que nós temos que ir direto para o jogo de dados. E talvez... Talvez... Só talvez... Vencer. Porque eu realmente só faço a menor ideia de como que joga isso. Ganhei moedas. Ok. Enfim. Vamos para o jogo de dados. Pelo amor de Deus. Eu tenho que vencer. Minha nossa. Eu já não sei o que fazer aqui. Então aqui é a área do jogo de dados. Mas que lugar mais desagradável. É... Eu acho... Não acho que um estudante descreveria esse lugar assim. De qualquer forma, nós devemos prosseguir agora. Certo. E aqui sim, tem o jogo de dados. Quer dizer, várias dessas salas são jogos de dados. Não tem por que ficarmos perdendo tempo aqui. Tem uma shadow bem ali atrás. Não sei se vocês estão vendo. Logo logo nós vamos nos encontrar com ela. Mas... Qualquer uma dessas salas vai nos levar para o jogo de dados. Eu só preciso ter sorte, talvez. É... Quem sabe... Essa porta aqui não vai abrir. Ok. O que significa que tudo o que temos que fazer é entrar aqui e... Ô chefe! Me manda um dado aí. Bem-vindo à sala do jogo de dados. Jogue esse simples jogo. Que consiste em acertar a soma de três dados que irão aparecer aqui na mesa. Se você acertar, duplicará a sua aposta. E se acertar dos três dados, irá triplicá-la. Mais importante. Se acertar seis dados, será uma vitória suprema. Independente de quanto você apostou no início, você receberá o quinto plodício. Por apenas 20,99. Participe deste jogo. São apenas 25 moedas de cassino. Gostaria de julgar? É claro que sim, cara. Muito bem. Eu tenho que escolher a soma dos três dados. São três dados, então a chance de ser um número acima de 10 não são baixos, cara. São três dados. Então, por favor, será que... Ok. Eu vou calar minha boca. Deu oito. Tudo bem. Que pena, senhor. A casa venceu. Não tem problema. Eu vou tentar de novo. É claro que eu quero tentar de novo. Eu não tenho chance. Eu não tenho muito dinheiro ainda. Então, vamos apostar mais uma vez. Dessa vez, eu vou continuar na minha aposta de um número entre 11 e 18. Vamos lá. Dados, por favor. Deu oito de novo. É sério. Tá legal. Eu vou apostar mais uma vez. Você tem problema? Qual aposta tem esse? Cala a boca. Eu vou com essa mesma aposta de novo. 11 e 18. O número entre 11 e 18. Por favor, dados, me dê esse número. Deu quatro. Não é possível. Esse jogo tá brincando com a minha cara, tá? Eu vou jogar de novo. Eu não quero nem saber. Eu tenho 1.225. Será que só basta 25? Vou até o fim com esse jogo. Sinceramente. Não, não é possível, cara. Eu botei dessa vez 3 e 8 e... Ah, cara. Não, só pode estar me zoando. É sério. Não, eu não vou mais levar essa porcaria de jogo. Vocês estão realmente me trapaceando aqui. Eu vou nessa outra sala. Essa outra sala parece ser um pouco mais justa. E aí, cara, tudo bem? Bem-vindo. Sala do jogo de normas. Eu sou o mesmo cara de... Ah, não. Eu só tô sendo dublado pelo Tejo. Porque o Tejo não tem muitas opções de dublagem. Eu vou com o número entre 3 e 8. Vamos nessa. Por favor, me dê o número entre 3 e 8. 16. Ah, tudo bem. Tudo bem. Eu legitimamente desisto de... Oh, wait, what? Eu pulei sem querer. Mesmo que continuemos jogando, não há chance de vitória. Devemos recuar por hora. Fuck, me desculpe por ter pulado sem querer. Mas, se não jogarmos, nós vamos conseguir moedas. Sim. E é exatamente por isso que devemos parar de apostar. Considerando a escala dessa operação, eu duvido que ela esteja ultrapassando por métodos analógicos. Eu imagino que é uma sala de comando que determina as porcentagens de vitória de todas as áreas. Então, para lá que nós vamos. Muito bem. Vamos atrás de qualquer lugar que pareça suspeito. Bom, eu sinto muito. Eu não sei qual seria a tradução correta, perfeita para Analog Methods. Mas, eu traduzi para métodos analógicos. Eu fiquei sob pressão quando eu tinha que traduzir alguma coisa que eu não sabia. Eu traduzi pelo jeito literal. Sinto muito se não for isso. Mas, eu quero jogar aqui de novo. Por favor, me deixa jogar raquete. Ah, fuck. Droga. Talvez eu tenha um pequeno problema com apostas. Mas, não preciso contar isso a ninguém, ok? Eu não vou conseguir passar para cá, né? Droga. Tá legal. Eu preciso procurar alguma brecha. Na verdade... É... Eu preciso... Aparecer alguma coisa aqui. Ah, ok. Muito bem. Eu preciso encontrar alguma passagem. Talvez um duto de ventilação. Não tinha nenhuma outra porta por aqui. Então, só pode ser... Algum do tipo. Eu não... Eu não preciso voltar, não é? Então... Onde raios tem esse... Duto? Oh, ali! Ok. Agora eu vi. Haha. Eu já sabia disso, pessoal. É claro que já. Parece muito suspeito. Esse duto não é, Joker. Eu sei, Mona. Quer dizer... Eu sei, Mona. What? Ah, ok. Eu tinha que apertar para continuar andando. Nossa! Essa é uma transição de mapas... Definitivamente suspeita. Ah, esse é o quarto dos fundos. Super conveniente, não acha? Enfim. Baseado em tudo que o Kroll disse, todos os jogos são armados. Ah, então nós vamos pegar eles com a mão na massa. Acho que vai ser fácil. Vamos nessa. Nossa... É, é. Claro, né? Para você vai ser fácil. Não é você que está aqui agindo. Você só está aí na base falando por um walkie-talkie. E, cara, a desculpa do mono dos Fatal Chiefs do Star Wars se esbarrando e que seria bom só levar três além do Joker é horrível, cara. Quanto mais gente, melhor. Mas, é, man. Não vou jogar por sono. Seria muito roubado se todo mundo estivesse aqui junto de qualquer jeito. Então, vai ficar chato, na verdade. Eu realmente não quero ser pego nesse palace porque... Minha nossa, cara. Tem uma xero aqui, a Valkyria, na verdade. Ela é muito, mas muito poderosa e não tem a menor fraqueza. Então, eu não sei vocês, mas eu não quero pegar ela com o livro de procurado muito alto. Então... Uh, ok, maravilha. Agora eu sei como fazer isso. Eu só vou apertar X. Vamos spamar o X e dar muito dano nesse gacha. Nossa, eu adoro isso. Cara, como foi bom ter aprendido isso logo. Eu não queria ter perdido a minha primeira chance no episódio passado, mas... Oh, shit, fuck. Eu tinha me esquecido que ele drenava a Garou. Tudo bem. A fraqueza do Ganesha, no caso, seria Sai. Então, nós temos o Kaiwan aqui para nos apoiar. Eu não vou ter a... Haru aqui agora. Eu não quero trocar pra ela. Não sei nem o saco. Então, vamos pegar o Kaiwan e usar o Saiu nele. Vai lá, Kaiwan. Kai, Kai... Eu não sei pronunciar seu nome de uma maneira adequada. Então, Estrela do Mar com o rosto na cara aqui no Aldecanabia. Eu acho que eu tenho uma ótima criatividade. Eu sou uma ótima pessoa para dar nomes, na verdade. O meu nome, na verdade, eu queria muito que fosse Alphonse. Minha nossa, cara. Ele dá um soco na própria barriga. Um tapa na própria barriga para aumentar o grito de corrente dele. Eu nunca tinha percebido isso. Caraca, isso é muito engraçado. Mas, tão engraçado quanto isso vai ser ver ele em pedacinhos agora. Com o Mono acertando o Miracle Punch. Para nos garantir muito mais dano. Talvez agora o Aket... Oh, shit! Não, ele bateu de novo na barriga e me deu o Miracle Punch. Fuck! Nem me arruinou. Nem me arruinou. Eu estou ótimo. O Megaton Rage agora do Rob. Uh, ele conseguiu outro crítico. Caraca, Aket, você é demais. Aket, Mona, vocês são demais. Você não é. Você não consegue dar crítico dos caras. Então, cito muito por você. É, você não vai fazer nada. Você vai me curar. Porque eu estou com medo do dano desse cara. Se ele bater na barriga de novo vai ser um problema. Ah, não. Vamos conseguir dar um jeitinho legal se eu não errar. Ótimo. É o seu fim, cara. Vamos fazer você em pedacinhos de novo. Ok, eu tive que fazer um pequeno corte. Eu vi que o vídeo estava se estendendo pra caramba. E eu realmente não queria ter que fazer um vídeo gigantesco. Como esse vídeo já vai ficar enorme. Porque eu quero avançar bastante nesse palco. Eu já tenho uma ideia de até onde eu quero chegar nesse vídeo. Então, vai demorar um pouco até lá. Porém... Ei, desde que eu manter a qualidade, pra mim tá ótimo. Eu quero poder continuar a frequência de vídeos de aros. Tá me matando. Vocês não fazem a menor ideia. Uh, conseguimos uma boa d'água, eu acho. Ah, deixa eu ver. Uh, maravilha, cara. Quase 60 de dano a mais. Na verdade, 62 de dano a mais. Enfim. Tá me matando fazer os vídeos de aros. Vocês não fazem a menor ideia de como você tá me matando. Mas, desde que eu manter a qualidade, pra mim tá ótimo. Se vocês estão gostando, vale a pena gastar minha vida pra poder continuar fazendo isso. Porque o feedback é incrível. Eu sei que eu poderia... Sei lá. Tá recebendo muito mais visualizações. Vocês falam... Ah, seria incrível se eu fosse mais popular e tudo mais. Mas, sinceramente. Eu tô muito contente com o crescimento do canal. É claro que eu vou estar buscando sempre mais. Mas... Ter o apoio de vocês é a melhor coisa do mundo. É muito bom poder contar com vocês nos episódios e vocês estarem me apoiando também com eles. Então, só tenho que agradecer a vocês, pessoal. Eu não gosto de pedir likes e é justamente por isso. Vocês já me dão muito apoio. Além de ser muito forçado e... É bem como achávamos. Os cálculos de trapaças estão ali no monitor. Então, essa é a sala de controle das trapaças. O que devemos fazer, Joker? Eu iria direto pra cima dele. Mas, vamos nos preparar antes. Vai ser a decisão mais correta. Porque... Todo mundo aqui tá morrendo de sede de SP. Então, eu acho que eu posso usar. Seria uma boa hora de usar o de Black Coffee pra todo mundo. E o Sakura Mesaico... Oh, shit. É o presidente da Haru. Então, força. Eu vou usar em qualquer hora. Eu não ligo de guardar isso aqui. O problema é... Eu uso na Cat ou no Mona? Eu vou usar no Mona. Ele é o que mais usa SP aqui. Ele tem skills de heal e tem skills de dano também. Então, agora sim que estamos preparados. Vamos acabar com essa Shadow. Minha nossa, eu dei um pulo gigantesco. Tá legal. Eu gostei do design dessa Shadow. Oh, Bullet Rail. Maravilha. Era tudo que eu precisava pra começar essa batalha em ótimo estado. Ok, agora com você, a Cat. Vocês já viram o tiro da Cat? Acho que viram. Não viram? Ele tem um certo raio de laser. Meu Deus, ele parece um top-tropel. Boa, Mona. Maravilha. A gente conseguiu dar muito dano já no a Cat. E agora com o seu turno dando o Miracle Punch com o Critical. Hum. Na verdade, eu tive uma ideia melhor. Ao invés de darmos o All-All-Attack, eu posso passar para o Joker. Que com o seu Swift Strike eu vou conseguir dar bastante dano se eu acertar todo. Se eu conseguir conectar tudo. Porque eu vou conseguir dar o Technical também. E terei de novo o turno do Joker. Então, maravilha. Consegui com cerca de 210 de dano. Um pouco mais até. E agora de novo o Swift Strike. Que não vai dar mais tanto dano. Mas... Não. É o máximo de dano que a gente vai conseguir dar. Provavelmente. Ele não está confuso. Então, talvez... O Tetrafu... Por favor, acerta. Droga. Ainda não. É um pouco rascado darmos aquela habilidade para fazer ele curar em modo de sleep. Droga. Ele conseguiu pegar o Mona. Eu estou com medo do que ele pode fazer nesse estado. Se ele nos atacar. Eu vou ser tão mal. Mas ele tem umas skills que podem me ferrar muito nessa batalha. O primeiro que eu posso estar vendo agora me toma. Droga. Tá legal. Não foi agora que a gente conseguiu dar um critico nele. Oxi. Ele vai diminuir nossa defesa. Ok. Vamos com calma. A Cat. Suas chances de dar um critico nele agora. Droga. Você errou, cara. Ah, droga. Que que o Mona pode fazer? Não. Droga, não. Ele acabou de curar quase tudo que a gente conseguiu dar de dano no Swift Strike. Ok. Calma. Eu vou ter que dar o Tarunda nele. Eu estou com muito medo do dano que esse cara pode dar. Até agora ele não nos atacou, mas... Ah, eu não sei, cara. Eu não quero arriscar. O melhor que eu posso estar vendo de novo. Dessa vez eu consigo critico... Não, ainda não. Tá legal. Uh, ele usou mais skills de Dark. Então, provavelmente, significa que ele tem fraqueza ao Koga do A Cat. Eu não sei. Eu não quero arriscar isso agora. Eu vou dar primeiro o Tarunda nele. Eu quero primeiro dar esse dano. Oh, shit. Não. Mona. Por que você tinha que matar logo aí? Quer dizer, não que ela fosse muito útil nessa batalha, mas... Você matou o garoto que você ama. Como você espera que ela vai te perdoar agora? Tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar o Tarukaja no A Cat. Esperar que o Koga dele seja a fraqueza dessa Shadow. É um pouco arriscado. Eles vão passar também. Isso é mais arriscado ainda. Droga! Ele tem muito dano. Por favor, A Cat. Boa! Era essa a minha decisão que eu ia pedir pra você agora. Você tinha que acordar no Mona pra ele me curar. E agora... Estamos sem vida. Eu vou ter que usar o Koga. E esperar que ele consiga acertar a fraqueza dele. Porque eles vão... Nossa! Boa, A Cat! Ok. Significa que a fraqueza dele é Koga. Eu tenho também Koga no Unicorn. Então nós estamos bem. Estamos feitos. Não precisamos gastar mais nossa vida dando skills de dano físico. Só precisamos de SP. E isso nós temos de sobra. Agora, Mona. Você vai precisar nos curar. E tem que torcer pra isso ser cura o suficiente no momento. Eu não posso deixar com que ele nos dê mais algum dano. Ok. Eu vou conseguir trocar agora pro Unicorn. Aqui. Eu tenho Koga. Maravilha. Boa, Joker. Talvez agora com a Larachaki seguido disso. Não. Ainda não vai ser o suficiente. O que eu vou fazer nesse turno agora é o seguinte. Eu não vou dar a Larachaki. Eu vou trocar para o Mona. Porque ele tem o Midiarama. E assim ele vai curar todos nós com o boost máximo do Midiarama. Pra nos curar. Deixar totalmente com vida cheia. Eu não quero arriscar nessa batalha. Eu poderia trocar pro A Cat. Porque ele também tem o Koga. E daria muito mais dano no Koga. Mas não conseguiríamos dar a Larachaki. Não conseguiríamos deixar ele imobilizado. O Brain Jack agora. Por favor. Não acesse nenhum de nós. Holy shit. Não. Tá legal. Mona. Eu dependo de você. Não. Droga. Mona. Eu preciso que você tire isso do A Cat. Boa. Era exatamente o que eu precisava. Ele ainda tá com o Tarokaja. Provavelmente ainda tá. Ou seja. O Koga dele ainda vai dar muito dano. Eu só preciso. Tá. Eu vou dar o máximo de dano que eu conseguir. Vai ser só o Mona e o A Cat agora. Não. Na verdade. Eu posso dar o Baron Pes agora pro A Cat. Porque eu não consigo dar o Larachaki. Já que o Joker tá naquele estado. Então o A Cat é com você. Você precisa acertar esse Koga. Mais do que qualquer outra coisa. Por favor. Boa. Ok. O que significa que agora é a sua vez do... Não. Joker. Por que você fez isso? Não acredito. A gente tava tão perto. Mas tudo bem. Não foi uma cura tão alta. O A Cat ainda tem o Tarokaja. Ahn. A Cat ainda tem o Tarokaja. O que significa que esse Koga vai dar um fim nessa Shadow. Finalmente. Ou não. Ou não. Talvez não. Ahn. Agora esse Koga vai dar um fim nessa Shadow. Era exatamente o que eu quis dizer. É um step forward. Ok. Muito bem. Ahn. Eu estou acelerando esta parte aqui. Porque aparentemente todos os nossos personagens. O param o suficiente. Para ganhar novos status. E novas habilidades. Então por isso. Dado a este dever. O problema. Eu levei cerca de 2 minutos e meio. Para decidir. Que habilidade substituir por qual. E é por isso que estou acelerando esta parte. Eu não acredito que tenha um lugar como esse aqui. A minha irmã deve realmente querer vencer. Vamos. Temos que parar com essa trapaça. Espera um segundo. Há algo que eu gostaria de discutir com vocês. O que você quer falar sobre isso? Eu devisei uma maneira mais fácil de fazer isso. Uma maneira de conseguir todas as moedas que precisamos. Todas elas aqui? Isso mesmo possível? É agora. Eu dedico como ganhar os jogos. Muito bem. Usaremos os equipamentos dessa sala em nossa vantagem. Para podermos trapacear os jogos a nosso favor. Você consegue fazer isso? Espera. Esse é meu trabalho. Ah. Esse é moleza. Mas trapacear parece errada. Cala a boca, Rauro. As probabilidades estão contra nós. Não teremos chance de vencer por métodos normais. Nós não temos tempo a perder. Será melhor se focarmos em nosso objetivo. Você está certa. Mudar o coração da minha irmã é o objetivo principal. Eu me sinto um pouco mal por dizer isso, mas... Pode vir emprestar um pouco de seu serviço novamente, Rauro. Eu topo. Mas cara, você dá ordem demais para um noob. Nem fala. Ok. Eu já mexi em uma das salas a nosso favor. Como o Crow disse. As outras salas devem estar... Pelo menos em um nível de honestidade normal agora. Enfim. Eu marquei no mapa onde você deve... Certifique-se de ir para lá. Perfeito. Agora, vamos direto para a batalha. Ok, meu amigo. Agora que eu estou com dinheiro e nada vai me impedir de apostar até o fim da noite. Bem-vindo. Sala do jogo de dados. Blá, 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 blá. Eu sou uma xero estúpida. Ok. Uou. Isso é uma surpresa. Nós estamos em uma grande promoção aqui agora. Tanto a aposta quanto o pagamento são cinco vezes a mais. Um único cliente tem apenas quatro jogadas. Não há com quem nos preocuparmos. Com certeza iremos vencer. Comprar por 125? Claro que sim. São cinco vezes a mais, né? Mas o meu prêmio vai ser cinco vezes maior. Então, anda a ver, cara. Eu só tenho que fazer aposta. 3 e 10. Vai esse número mesmo. Eu não ligo. Vamos lá, dadinhos. Oh. What? Espera, eu ganhei? Eu ganhei 625, mas... Mas isso não deu um número entre 3 e 10. What the fuck? Futaba? Ahm... Ok. O número 3 e 10 de novo, eu acho. Ué, what the fuck? Eu vou continuar sempre dando 6? Isso não faz o menor sentido. Jogo. Quer dizer... What the fuck? Ahm... Ok, eu acho que eu só vou ficar ganhando dinheiro de qualquer jeito. Então... É, eu não vou reclamar. Agora o número é entre 11 e 18. Será que o número vai vir pequeno dessa vez? Não, veio de novo 6. Ok. Ou, na verdade, não. Acho que é aquela regra de eu conseguir o quinto plus se eu... Se eu acertar 3 dados igual a... Exatamente. Era exatamente isso. Tudo bem. Entendido. O senhor... Por favor, escolha a próxima soma. Entre 3 e 10 de novo. Se der 6... Era exatamente isso. Uma vitória suprema? Isso é impossível? Não, cara. Não é impossível. Cara! Nós conseguimos muito dinheiro aqui. Rapidão. Nós já tomamos conta do dispositivo. Nosso próximo movimento é com você, Joker. Eu achei que a gente já tinha vencido bastante aqui. Se quer ir pra outro lugar... Ahm... Eu não sei. Eu não posso mais continuar apostando até ficar com 50 mil. Não? Pera, acabou? Tá legal. Eu acho que ainda temos a outra máquina... A outra sala das máquinas, né? Então... Vamos pra lá. Ah, mas cara... Eu sempre fui tão ruim no cassino. Agora eu venci em todas. Eu tô me sentindo muito bem. Eu queria poder continuar jogando e... Ah... Tá legal. Hum... Eu não... Fuck. Eu não ligo. Vamos lá. Droga. A culpa tava me consumindo, mas... Wait, what? Essa sala está sem moedas. Lamentamos pelo inconveniente, mas... Pedimos para que você vá pra outra sala. Eu não acredito. Cara, a gente quebrou o banco do açaí. Que incrível. Quer dizer, o cassino do açaí. O banco é o cadê-chiro. Caramba, cara. Que demais. Ó, nós ganhamos bastante. E foi muito divertido. Alcançamos a nossa meta. Ainda não é o suficiente. Você falou sério sobre pegar todas as moedas desse lugar? Era só uma piada. Entretanto, seria bom conseguirmos um pouco mais de moedas, não acha? Pessoal, esperem aqui. Skull, eu quero que venha comigo. Ah, por que eu? Porque eu sou o cérebro aqui. Não sou? Uou, uou, uou. Ah, claro. É hora de ver do que ele é feito. Calma aí, cara. A Cat, você tá muito precipitado. Ah, mas conta o nosso cérebro aqui. Ele era certo. Isso foi incrível. Isso foi como magia. Eu poderia totalmente ficar adictada a isso. Onde estão a crow e a escuta? Desculpe sobre o peso. Uou. Então, Evie. Que demais. Nós conseguimos juntar 6.375 moedas. Nós ainda temos um caminho para alcançarmos a nossa meta. Agora, vamos para a sala de máquinas. Muito bem. Eu não gosto de ficar ouvindo suas ordens, a Cat. Mas, é o que faz sentido. Eu já faria isso de qualquer jeito. Então, vamos para lá. Mas, antes, o amigo me decom... Um Soma. Ele é feito de Soma e Bad... Eu não acredito. Me diz que eu posso comprar mais. Ah, fuck. Eu não posso. Droga. Como eu queria poder me entupir de Soma. Nossa, eu tenho tanto dinheiro. Eu ia poder comprar tanto Soma por um preço tão barato. Ah, tá bom. Antes de ir para lá, é melhor salvar esse jogo. Ok. Agora estamos completamente prontos para irmos à sala de máquinas. Na verdade, não é isso o nome. Eu só não sei qual o nome daquelas máquinas que você puxa uma alavanca e você tem que torcer para... É, essas máquinas aí. Vocês sabem do que eu estou falando. Bem-vindos à sala de máquinas. Ah, valeu pelas boas-vindas calorosas. Aqui vocês jogarão um jogo que requer que acertem em sequência os padrões pelas rolitas. Viemos aqui pelas moedas, não pelas seus jogos. Eu sei disso. Mas, para ser perfeitamente honesto, me deram a permissão para matar cada um de vocês. Ah, o que? Ah, ok. É, tá legal. Não vai ser a batalha mais fácil de todas, mas... Que diabos é isso no meio das pernas deles? Minha nossa, aquele buraco ali é um pouco perturbador. Ah, f***, eu estou fugindo com o Rage. O que? Espera aí, ele... Ele não tem resistência ao Rage. Então, original Strike. Então, por que ele me daria isso? Não sei se fosse para aumentar o dano dele em mim, mas... Ainda assim, não vale a pena. Miracle Punch agora do Mona, deve dar um jeito nesse cara. Ótimo, bom. Eles têm muita fraqueza a dando Strike ou Slash, essas coisas. Então, é muito fácil de derrubarmos eles. Então, é uma boa vantagem estarmos indo contra essas Shadows. Nós temos muitos danos físicos aqui, então... Maravilha, foi só falar deles. Eles são muito fracos, para ser sincero. Então, não tem por que nos preocuparmos nessa batalha. Vai ser moleza. Você está certo. Essa reação é definitivamente diferente do que vimos nos andares mais baixos. Eu me pergunto o que costuma crescer enquanto mais andares nós subimos no prazo da justiça. De qualquer forma, podemos andar livremente agora na sala das máquinas. Embora, eu duvide que qualquer dessas máquinas tenha um jogo justo para nós conseguirmos dinheiro. Ok. Então, tudo o que nós precisamos fazer é encontrar um jogo justo para podermos vencer. Cara, tem um bocado de máquinas aqui, né? Eu diria que estão todas trapaceadas para evitar que nós vencemos. Então, devemos resolver isso primeiro? Não. Eu acredito que seja mais interessante examinarmos a área mais a fundo. O Cassino tem suas máquinas de maior limite em algum lugar nos fundos. Se quisermos contornar o truque deles, não seria mais eficiente fazermos lá? Você já está assumindo que nós vamos resolver o problema? Eu confio em suas habilidades para resolver essa questão. Ok. Então, vamos atrás dessa bela, bela máquina. Ok. Então, tudo o que precisamos fazer é ir atrás de uma máquina que tem um limite maior. Eu diria que seria mais fácil se todos nós jogássemos aqui em algumas dessas máquinas. Mas... Se o jogo tem que ser tudo sensacional e isso assim, eu já imagino que está por fim. Agora tem uma xero aqui que tem um design um pouco interessante. Ok, tá bom. Vamos lutar com ela. Holy shit. Ela deu um gemido um pouco... Um pouco interessante. Temos aqui agora uma costena de rime. Ela, se eu não me engano, tem fraqueza nuclear. Eu disse que eu viria para esse vídeo já sabendo de todas as fraquezas. Tá, é um pouco complicado. Tenho isso em mente. Me dê esse desconto, por favor. Mas, se eu não me engano, ela tem fraqueza a nuclear. E é o que eu vou tentar já já. Assim que... É, o bom é que a principal é que ela tem várias propriedades, mas talvez não nuclear. Então, mal não é com você. Consigo uma garula para poder dar mais dano ainda. Maravilha. Com um battle pass ainda, ele conseguiu dar... Quase insta-kill nessas... Nessas sheroes. Agora, no caso, eu posso dar mais uma garula e acabar com elas. Mas eu não queria. Eu queria poder pegá-las para mim. Então, eu vou tentar manter uma dessas vivas. Eu não sei se eu vou conseguir. Pode ser... Ah, shit. Ok. Ahn... Fuck. Isso é perigoso, eu manter elas vivas, porque elas são muito fortes. Mas eu quero tentar. Eu quero correr o risco. Holy shit. Ok. A gente está dando muito dano. A gente está em um nível muito alto para esse lugar, o que é ótimo. Ahn... Ou não, né? Eu posso estar me precipitando demais. Eu vou tentar matar só uma delas. Vai, por favor. Mata algum, por favor. Ah, meu Deus. Tá, estou conseguindo derrubar uma, pelo menos. Então, já diria que não é das piores. Vai com o Joker agora. Ai, cara. Eu quero muito poder pegar uma delas. Mas eu não quero matá-los. Eu tenho uma Freeland Unicorn. Ahn... Por favor. Deixa que ela viva. Por favor. Boa! Era exatamente o que eu precisava. Ainda derrubamos ela. Ok. Você é minha, que é o nome. Me deu seu poder. Então, você quer conversar? Eu tenho dois pés na cabeça. O que você acha disso? Ah, do que se trata isso? Você vai me dar? Se esse é o seu plano, bem... É melhor você estar satisfeito. Tirar o que, cara? Eu não li a sua primeira sentença. Ahn... Eu só estava sendo sarcástico. Você precisa entender mais o sentimento das mulheres, sabia? Ahn... Você está pedindo demais, Sharon. Eu não acredito que eu fui tão longe assim com um homem. Tem algum motivo por que eu não posso te derrotar? Ahn... É porque eu tenho o poder das garotas. Hehehehe. Ahn... Não é raro de um homem ter o poder das garotas? Bem... Eu acho que... Isso não é impossível. Ah! Eu acho que eu estou pensando aqui... Ahn... Ahn... Espera! Eu... Eu sou a sua Cheryl agora. Coxinada. Ahn... Ai, meu Deus. É... Eu já estou perdendo as vozes pra fazer garotas. Principalmente porque eu acabei de acordar. Não sei se vocês perceberam, mas... Eu fiz uma pequena transição... Da safe room pra cá. Eu espero que ninguém tenha percebido, mas... Cara... Eu perdi completamente a hora. E se eu conseguir postar esse vídeo a tempo de novo, eu estou indo muito contra o relógio. Mas eu espero que dê tempo, cara. Eu realmente espero que dê tempo. Porque um vídeo de... Trinta minutos agora que já deu... Não vai ser fácil de editar. Muito menos de postar a tempo. Então... Eu tenho que correr nisso. Mas... Eu vou andar devagarinho. Porque eu... Eu estou de boa. E eu quero pra ser legal aqui nesse palace. Bom... Agora tudo que a gente tem que fazer... Oh! Aqui tem uma porta com lasers. Eu não preciso ir pra aquela sala no momento. Eu posso ignorá-la. E... Podemos vir direto pra cá. Que é o nosso primeiro objetivo. Vamos subir essas escadas. E então descer outras escadas. Vai ser uma Cheryl aqui. Eu vou ter que lidar com ela agora. Muito bem. Cheryl derrotado. E agora... Nesse lugar vai ter muitos. Mas muitos desses vasos. Pra gente poder ir quebrando. O que é ótimo. Porque eu vou poder vender tudo isso daqui com UI. E ganhar dinheiro pra caramba. Porque... Eu acho que depois disso daqui. Eu vou ter uma nova forma de ganhar dinheiro. Mas eu não vou fazer ela. Porque ela é muito cheatada. Então... É... Eu só vou mostrar pra vocês como é que funciona. E depois voltar no meu load. Pra poder... Não ter cheatado no jogo. Enfim. Vamos acessar essa porta agora. E chegaremos ao nosso primeiro objetivo. Cara... Olha só pra todas essas máquinas. Aqui deve ser a aula principal da sala das máquinas. Uou. Aquela ali atrás é enorme. Nós temos que checá-la, Joker. Você que manda, hein? Na verdade... Aquela é a máquina que nós temos. Irioshi. Aqui, calma. Tem dois zeros ali. Vou tentar contornar elas. Eu realmente não queria ter que batalhar agora. Eu quero ir logo pra aquela máquina. Ah, cheat. Não vai dar. Vou ter que lutar com ela, não é? Ah! Vem aqui, Cheryl. Ok. Vocês não estão perdendo nada dessas batalhas. Eu tô literalmente juntando as zeros que eu tô pegando agora. Porque no início do palácio eu não tava pegando nenhuma pra mim. E... Puta merda! Esse troço é enorme! E uma jogada custa 5 mil! Espera... Todas as frutas dão 5 mil. Moedas... Barra das 10 mil. E quanto 777 dá 50 mil? Uou! Isso é tudo que nós precisamos para podermos passar! Acho medo que vamos ganhar, é claro. A recompensa é alta, então com certeza os riscos também serão. De qualquer forma... Nosso objetivo aqui é conseguirmos o cartão. Um cartão de membro que nos dê acesso ao andar mais alto. Faria mais sentido se usarmos essa máquina de algum jeito ou de alguma forma para podermos conseguir isso. Deixa adivinhar! Nós temos que parar na trapaça primeiro! Não tem dúvidas que isso daqui também tá trapaceado! Haha! Fico feliz que tenha entendido. Agora, vamos atrás desse local. Espero que possamos encontrar alguma coisa que nos dê mais informações sobre essa máquina. Provavelmente atrás dela deve ter algum mecanismo. Tem provavelmente um terminal atrás dessa coisa. Deixa eu dar uma olhada, Joker! Minha nossa! Eu falei exatamente o que você ia falar, Fulta, mas por favor! Vamos nos casar logo! A gente já tá... Nós estamos predestinados. Ó! Temos que dar uma olhada aqui. Não morrer para aquela Shadow, tudo bem. Não tem problema. Por onde que eu tenho que olhar? Tem outra Shadow ali. Ah, eu vou ter que lutar com ela. Se me der em um segundo... Eu não sei como eu passei por isso daqui sem perceber, mas o nosso painel que nós temos que acessar tá bem aqui. Do outro lado tem um Treasure Chest. Se vocês quiserem pegar, tem uma roupa bem legal e... Uh, aqui tá o painel! Eu devo conseguir acesso a todas as máquinas daqui! Hehe, vamos ver! Oh, eles estavam pegando pesado mesmo com essa trapaça. Nós não íamos conseguir uma moeda aqui. Você acha que consegue desativar essa trapaça deles? Não por esse painel. Parece que tem vários painéis de cores diferentes por aí. Ah, eu sabia! Era óbvio que o jogo ia complicar mais ainda. Um deles, eu preciso que seja vermelho e o outro verde. Eu devo conseguir controlar essa máquina gigante por eles. Ah, ok, calma. Então eu preciso de um painel verde e vermelho. Ok. Você sabe onde eles estão? Ah, você tá falando de mim, não é? Eu consigo prever onde eles vão estar. Oh, lixismo, futágua! Um deles deve estar bem na entrada. O carro passa por todo o prédio até aqui. O outro deve estar pela área dos funcionários em algum lugar. É tudo que eu consigo dizer. Hum, então na entrada da sala de máquinas e em algum local na área dos funcionários. Eu acho que o que temos que fazer é procurar por eles. Vamos desaprensar e terminar logo com isso. O mono sempre dá a palavra final do que já é óbvio. Enquanto o Joker fica calado e ele que é o líder. Enfim, vamos ao painel verde primeiro. Ok, esse aqui é o painel amarelo, mas eu queria muito ver o que eles vão falar. What the fuck? Esse foi o gemido da Haru? Ok, isso ficou muito estranho agora, jogo. Eu não consigo imaginar a Haru em cenas horríveis. Minha nossa, esse gemido foi muito esquisito. Enfim, eles não falaram nada demais, na verdade. Bom, para acessarmos o painel verde, nós temos que vir para cá e subirmos de novo nesses caixões. E nós teremos acesso a um trash chest maravilha. Com uma roupa suja. E olhando para trás, temos o nosso painel verde. Esse não é o painel que estávamos atrás? Uh, definitivamente é ele. Eu esperava que estivesse por aqui. Ok, eu já desabilitei. Significa que apenas precisamos agora do painel vermelho. Vamos lá. Ok, vamos lá. Digo, vamos lá. Aí está, outro painel que precisávamos. Conseguimos. Eu vou terminar depois disso. Um momento. Ah, o que foi agora? Oracle, será possível mexer na porcentagem de vitórias das máquinas? Então, não se quer tirar vontade do sistema. Assim como fizemos no jogo de dados. Essencialmente, o meu objetivo é aquela máquina gigante. Tá falando daquela que custa 5 mil a jogada. Eu não sei se isso sequer é possível. Uh, parece divertido. Dá um segundo. Trabalho feito. Eu desabilitei todas as trapaças da área. Mas aquela máquina gigante ainda tem uma chance de 8 para 2. Não tem garantia de que vai dar certo. Significa que podemos perder 2 de 10 vezes? Isso é um pouco preocupante. Não é virar tudo certo. Não é como se esse Fertor Chips não corresse em risco o tempo todo, afinal. Se quisermos ter sucesso, não temos outra escolha além disso. Parece um bom argumento para mim. Muito bem. Vamos deixar isso para o Joker. Ha, falando nisso. Mas é essa mesmo. Esperamos para onde temos que ir. Se quer ir direto para lá, Joker. E ok. Parece que nós temos que ir direto agora para aquela máquina gigante. Conseguimos os 50 mil e um 777. Eu não sei como se fala isso em termos de cassino. Então eu só vou falar 777, ok. Eu espero que tudo bem para vocês. Ok, agora... E agora eu vou ter que passar de novo para essa Shadow. Então, um segundinho. E ok. Agora, sem mais delongas, vamos jogar nessa máquina aqui com essas 5 mil moedas. Uma jogada. Minha nossa. É... Me pergunta se vamos mesmo conseguir as 50 mil moedas. Reta certa. Temos 20% de chance de não conseguirmos nada. Mesmo se vencermos, ainda pode não ser o suficiente. É uma grande aposta, Joker. O que você quer fazer? Ah, como assim? O que é que eu vou fazer? Nós vamos jogar, é claro. Por favor, vamos lá. Me dê um 7. Eu preciso de 3 7, na verdade. Por favor. Máquina, me dê um 7. Ótimo. Ok, temos um 7. Mas não é para comemorarmos ainda. Não vai adiantar de nada se não conseguirmos 3 7. Ok, maravilha. 2 7. Só preciso do último 7. Por favor. Máquina, me dê um 3 7. Ah, nós conseguimos. É um 777. Jackpot, pessoal. 50 mil. Nossa, eu não acredito. Holy shit. Olha só para isso. Puta merda, quanta moeda, cara. Oh, oh, oh. Olha só para quantas moedas. Ei, isso não parece um jackpot para você? O que? Não, onde veio? Não, é surpresa que os clientes estão reagindo a isso. Nós devemos ir embora por hora. O que mais? E quantas moedas? Elas são apenas representações. O dinheiro verdadeiro foi adicionado ao nosso cartão. Eu me pergunto se vamos conseguir usar aquela máquina de novo. Você quer mais moedas? Eu tenho certeza que já temos o suficiente. Quanto mais, melhor. Ainda assim, eu suponho que já estejamos bons para ir. É isso mesmo. Temos as 50 mil moedas agora. Vamos trocá-la pelo cartão de membros com limite máximo para as unidades. Você quer voltar para lá direto, Joker? É claro que sim, é. Vamos voltar e trocar finalmente pelo nosso cartão. Que era tudo que a gente estava querendo fazer nesse longo episódio. Cadê? Cadê o cara? Ô, chefia! Me vê um cartão de 50 mil aí. Muito obrigado, cara. Nossa, nem acredito. Nós finalmente conseguimos o cartão. Vamos fazer o nosso melhor no próximo andar. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Agora, vamos ao elevador. Isso ajudou muito, Acast. E graças a você, podemos ir direto para o andar da saída. Oh. Ok. Parece que temos mais um obstáculo para enfrentarmos antes disso. Tchau.